Bom aí pessoal, concluindo mais um serviço, estamos rebocando aqui Né, aqui foi isso para fazer o serviço Telhado, 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 cobrimos tudo Né, vamos aí, hoje o sol está, está uma benção pessoal, o sol hoje Estamos rebocando aqui, né, aqui para fazer o serviço Já temos aqui, né, de coberta, ponto comercial, né, as pontas comerciais, de lado da Narciso Narciso Enxová, ainda fazendo comercial, moleque Narciso Enxová, né, nós estamos medindo, caíla aqui, nessa obra fazendo essa coberta Fazemos esse metade, aqui vai ser a calha, calha de alumínio aqui Isso aqui já é outra coberta, né, mas é da mesma loja, mesmo ponto Né, isso aqui é o serviço que foi feito hoje, né, cobreu Está cobrindo, vem aí os capotes, né, os capotes todinho Né, o serviço Que a gente estamos rebocando aqui, aqui vai ser a caixa d'água, né, tem duas caixas d'água Depois, né, a gente está rebocando para evitar vazamento Vai botar aí a manta alumínio, né, a gente está fazendo todo o processo para o rapaz vim da manta e colocar Né, é isso aí, o serviço hoje é isso aqui, ó Né, tano, tudo, né, depois fazer essa parte aqui, essa outra parte, né, para concluir o serviço Né, essa é a obra Né, todas as fileiras aqui de telha, porque ele não vai botar agora, porque o rapaz vai botar até a calha ainda Tudo, o rapaz da manta vai vim também Então não botou essa fileira de telha aqui Né, vai botar depois a fileira de telha E é isso aí, ó Né, procurou deixar tudo alinhado, pessoal, aí, usa a ripa, usa a madeira para deixar tudo alinhadozinho das telhas Né, deixar tudo bonitinho E é isso aí Mas um dia de sábado sendo concluído, né Graças a Deus, né, pela graça de Deus estamos aqui, estamos de pé Para concluir mais um serviço Né E com muito, ó, com muita gratidão a Deus Né, que eu venho gravar esse vídeo aqui, né, para o canal Tá bom, um grande abraço A todos Né, espero que cada um deixe seu like aí, né, comente o vídeo Né, para nos ajudar A desenvolver mais vídeos, né, mais conteúdo E assim, dar continuidade ao nosso canal Um abraço a todos Fiquem com Deus